A gente não costuma ficar muito tempo separado. Foi nossa primeira noite afastados, então eu tô com muita saudade do Felipe. Bom dia! Cadê minha família? Que mulher é essa? Limpa, cabelo peintilhado, alimentado. Olha a cara dela, meu! Não parece a mesma. Olha que cheirosa, gente. Cheirosa em tudo, cabelo tá limpo. Olha o tamanho da barriga, cheio de comida. Comi muito. É lindo, é um paraíso mesmo, assim. Escovei os dentes, tomei banho. E comi, escovei os dentes, tomei banho. E tinha peixe, purê, aquelas frutas todas, que nunca acabam. Tinha um peixão gigante. Ai, caixa. Comida! Ai, meu coração. Hoje vocês decidem as caixas de todos os abrigos. Desses cinco itens, três devem ficar com vocês. Um com o outro abrigo e um com o outro. O abrigo que não for escolhido por vocês terá sua caixa vazia. Deixar alguém sem comida não é fácil, né? Eu não sei de que forma vai chegar essa mensagem pra pessoa, né? Pega o feijão. Brócolis. Brócolis. Certeza. Certeza. A calabresa cozinha com feijão. Dá sabor a calabresa. Dá sabor. Ah é, porque tem o... Vamos pegar a calabresa. Vamos pegar a calabresa. Vamos sacrificar. Vai? Eu não como realmente o... Mas vai dar um gosto no feijão. Vai dar um gosto no feijão. Só o caldo da calabresa já é o sal do feijão. Aí a gente tem entre o queijo e a tangerina. Abrigo Amarelo. Meu amigo, meu irmão. Gente boa, tá? Igor. Salvou a gente com a galinha. Então a gente vai presentear ele com o queijo. Tangerina. E a tangerina, palenca e a cali. Então, você tava no verde. No verde tem caju. No verde tem caju e não acharam. Mas tem peixe, estão procurando peixe. Então tem peixe e galinha. E uma pessoa... A galinha que eles não quiseram que eu matasse. Que eu ia matar, ia dividir pra gente, pra eles. Ou trazer niscamos, né? Eles não aceitaram. Eles tem galinha, eles sabem matar. Esse abrigo foi escolhido. Foi o verde devido não ter matado a galinha ontem comigo. Ou eles têm alimento hoje pra eles também, né? Só matar a galinha que eles não têm um alimento. Uma janta.